Pessoal, continuando o nosso passeio por essa linda cidade de Botucatu, eu recomendo também que vocês venham visitar essa praça aqui da Catedral da Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana, que é belíssima e vale muito a pena. Veja aqui a arquitetura maravilhosa e aqui podemos ver uma das avenidas principais com edificações bastante modernas. Vale a pena, pessoal. Veja que coisa maravilhosa. Não tem nem como descrever, cara. Realmente falta falar, falta adjetivos, né? Só a natureza pra nos proporcionar uma beleza dessa, né? Vamos preservar, gente. Vamos preservar a natureza. Vamos parar de agredir. Faltam tão pouco, né? Restam tão pouca coisa. Vamos deixar aí pra futuras gerações poder apreciar algo fantástico, como vocês estão vendo aqui. Vale muito a pena. Tchau. 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 aqui me recordando, emocionado, né? Inesquecível aquele momento, esse troféu do Seu Belo, que estava muito bem guardado, o incentivo dele me fez em que eu conseguisse os troféus mais difíceis da minha carreira de atleta na minha juventude, valeu muito. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, maravilhoso essa visita que fizemos aqui, essa belíssima cidade de Botucatu, e visitem Botucatu, perto de São Paulo, perto da capital, apenas 256 quilômetros, né? 256 quilômetros vale muito a pena, tem muitos pontos turísticos aqui, se você não conhece ninguém aqui, mas você pesquisa logo na internet, nos meus vídeos aí, você vê quantos lugares legais, e não deixe de ir lá no Pedra do Índio, né? Muito legal, entre outros aí que a gente não visitou, e o tempo, ficamos só um dia aqui, e não deu pra conhecer tudo. E aí, finalizamos com esse lindo pôr do sol, valeu pessoal, abraço e até a próxima, valeu, tchau, tchau!